Oi meninas, rapazes, iniciando mais um vlog, sejam todos bem-vindos, bem-vindas No vídeo de hoje eu vou me arriscar novamente na cozinha Hoje é sexta-feira santa, eu tô pretendendo fazer uma moqueca de peixe Prometo me esforçar bastante, então torçam por mim do lado daí Além disso, temos truques de limpeza, dicas de organização prática Vai ser um vídeo muito bacana, interativo, muito proveitoso Então assim, eu gostaria muito que vocês ficassem aqui comigo durante todo ele sem pular Posso confiar? Bora lá então E pra começar o nosso dia bem, nada melhor do que um cafezinho preto, né gente? Pra acompanhar ele hoje temos pão de coco, sim Aqui em casa a gente gosta bastante E na semana santa realmente não pode faltar Janderli tá cortando um bacon ali, gente, pra cozinhar junto com feijão Pretendo fazer uma moqueca de peixe, não sei se eu vou usar essa panela aqui Vamos ver, tá? Então assim, olha, vou me arriscar na cozinha Sueli na cozinha, desastre total, né? Eu espero que não Vou me dedicar bastante, então olha, torçam por mim do lado aí, tá bom? Comecei colocando azeite, já que não temos azeite de dendê Vai esse daqui mesmo, né? Pra poder refogar as verduras que eu vou usar pra fazer a moqueca Primeiro eu coloco as cebolas, né? Janderli cortou elas em meia lua, como vocês podem ver E depois que der uma fritada boa na cebola aí Que eu venho com a tomate e depois os pimentões E depois que eu refoguei todas as verduras, gente Eu vim com o leite de coco, tá? Eu usei um vidrinho de 200 ml Meu peixe já tá marinando Eu coloquei limão, né? Porque além de suavizar o cheiro do peixe Dá um sabor muito especial Coloquei também sal e pimenta do reino, tá? Pra falar em peixe, a gente vai fazer com tilápia Janderli pediu pro moço cortar E ele cortou muito grossa, vocês estão vendo? Acredito que eu vou ter uma certa dificuldade Na hora de cozinhar esse peixe por conta disso, olha Janderli palhaço, como sempre, não confia Pra ele eu não sei realmente cozinhar Então ele disse que vai fazer o peixe dele na Airfryer Mas olha como tá bonito Acabei colocando um pouco de páprica doce Pra dar um gostinho E também pra dar uma cor no meu peixe, né, gente? Olha só Enquanto isso, o Janderli já vai refogar o arroz Você já sabe como que é o arroz do Janderli, né? Esse refogado aqui já é pro feijão, tá? Sim, cozinhamos feijão hoje, gente Dificilmente isso acontece, né? Mas hoje a gente resolveu fazer isso Eu percebi que o piso tava bem engordurado Daí já aproveitei e passei o pano bem rapidinho por aqui O arroz ficou prontinho O nosso peixe também Como eu falei pra vocês, Janderli, né? Pediu pro moço cortar as postas Ele cortou bem grossa Então por conta disso Eu tive uma certa dificuldade, como vocês viram Feijão tá aqui, ele refogou Mas de qualquer forma, gente, o peixe cozinha muito rápido, né? Vocês já sabem disso Então daqui a pouco eu vou provar E já falo pra vocês se realmente ficou bom Ah, Janderli fez peixe frito na Airfryer Porque ele disse que não confia Na minha moqueca de peixe Vocês estão vendo que ingrato? E o engraçado é que o peixe do Janderli Perfumou mais a cozinha do que o meu Ah, sou eu fazendo, né? Quero eu hoje aqui deixar um recadinho Pra você que é dona de casa Que tá me ouvindo Que tá me assistindo E que na maioria das vezes Se sente frustrada Por não conseguir dar conta de tudo Ao mesmo tempo A boa notícia é Que não dá pra se ter uma casa 100% limpa e organizada Uma casa brilhante e impecável E ainda assim ter uma aparência incrível Vez ou outra Se faz necessário A gente tirar um tempinho pra gente Pra cuidar de nós Quando estamos com a autoestima boa Tudo tende a fluir bem na nossa vida Em todos os aspectos dela Coloquei esse lençol aqui por enquanto Gente, na verdade é uma coxa de cama já velhinha Sabe? Bem antiga Já tá rasgada Deixei aqui Porque tô evitando bastante Que o seu alface suje Até porque eu tô lavando muito Quer dizer Lavando a seco em casa, né? Cês sabem que eu tenho uma extratora Mas eu tô fazendo isso com muita frequência Porque eu não aguento ver ele sujo, né? Por conta disso Eu tô deixando esse paninho aqui forrando Mas, gente Se Deus quiser Se tudo der certo Amanhã, no sábado, né? Se o centro de Fortaleza for aberto Realmente Eu tô indo lá com a Janderli E a gente dá uma olhadinha no preço Da manta, tá? Daí eu já compro Pra colocar aqui no meu sofá E claro, gente Se der Faça um tour Em algumas lojas de decoração Que tem lá E mostro tudo pra vocês Que eu sei que vocês gostam Também desse tipo de vídeo Agora são aproximadamente 16 horas Vou ficar sentada mais um pouquinho aqui Como vocês viram Tirei o meu esmalte, né? Pra deixar a minha unha respirar um pouco Quando for lá Pô, volta de 18 horas 18h30 Eu vou dar uma organizada E uma limpeza na cozinha Pra deixar toda limpinha Pro dia seguinte Beleza? Eu acabei de dizer pra vocês Que ia descansar, né? Não, gente Mas de verdade Eu passei um bom tempo Sentada vendo TV Eu tenho roupas ali Pra me tirar do varal Né? E dobrar Deixar organizadas Dentro do guarda-roupa Eu não sei se vocês já perceberam Mas essa colmeia ficou muito bacana aqui Né? Isso Só que assim Não couberam todos os panos de prato Coloco aqui, olha Inclusive tem alguns de molho ainda Pra me enxaguar No dia que eu fiz o destrale, né? A limpeza e o destrale lá do Mutius Eu percebi que eu ainda tenho colmeia Né? Colmeia cristal O que é que acontece? Essa daqui tem mais compartimentos Eu vou tentar fazer uma dobra menor Que como vocês podem ver Olha A dobra realmente tem que ser menor Cês tão vendo? Pra ver se cabem todos os panos de prato aqui Aí eu já tiro eles Aqui desse espaço Que fica entre a colmeia E o organizador de talheres, tá bom? E claro Vou compartilhar com vocês Isso aqui é folhinha de louro, tá gente? Pra espantar a baratinha francesa Inclusive Já quero falar pra vocês Que tá super funcionando Eu não ouvi mais, tá? Mas primeiro tem que fazer uma limpeza bacana Aí você espalha folhinhas de louro Por todo o seu armário, tá bom? E embora esse paninho aqui Do sofá esteja limpo Eu peguei uma camiseta minha Bem limpinha, tá? E vou forrar aqui Pra eu poder dobrar Os panos de prato em cima Tá bom? Bora lá meninas Eu ainda não sei Como que eu vou fazer a dobra, tá? Ela tem que ser menor Do que essa daqui Tem que ser o pacotinho menor Pra poder caber aqui Nessa colmeia, tá bom? Bora lá então Dobrei o pano ao meio Eu vou tentar dobrar em três terços, tá? Duas Três Prontinho Dobrei em três terços Ficou essa largurinha aqui Aí bora lá Vou começar por essa parte aqui Pra ficar Aparecendo o barrado Ficou esse pacotinho, né? Bora ver se deu certo Olha, pelo menos esse daqui Deu sim, gente Perfeito o tamanho Pano de prato dobrado ao meio Um Dois Três Um E ser dona de casa é isso É bolar estratégias Formas pra agilizar o dia a dia, né? Pra ter uma organização E uma limpeza mais prática É saber que serviço de casa é infinito Que não acaba Que você faz hoje Amanhã Tem mais pra você fazer E tudo bem Mas a partir do momento Que você se torna Uma dona de casa por amor Tudo isso se torna prazeroso Colmeias são muito bacanas Além de organizar, né? Te dar uma visão ampla De qual paninho você quer usar Você vai escolher Olha isso Além do que, gente Visivelmente fica muito bonita As de cristal, então, são perfeitas Não pesam Nossa Vocês estão vendo aí, gente? Ainda bem que eu coloquei Essa cabeça pra funcionar Vocês viram que sobrou esse espaço, né? E eu coloquei E eu colocava panos dobrados aqui E não ficava muito bonito E não ficava muito legal Dessa forma couberam todos E olha só Amei o resultado Outro dia por aqui Meninas, pasmem São aproximadamente 5h40 da manhã Eu e essa minha mania De não conseguir dormir Pelo menos até 6, 7 horas Costume, né? Gente, tanto tempo Acordando cedo nesse horário Pra ir trabalhar Que fica complicado Então pra me perder Esse costume Vai ser bem difícil Acredito eu Ontem a rotina Como vocês viram Foi bem tranquila Minha mãe e minha avó Sempre diziam que não era bacana Você fazer muita coisa Na sexta-feira santa Ela dizia que era pecado E eu acabei levando isso pra vida Vocês também são assim? Pois é Como eu falei pra vocês Acordei cedinho Já tomei meu banho Lavei o rosto Falta apenas passar um hidratante E o protetor solar A gente cuidar da pele Bem cedinho É essencial E assim Vou dar início A minha rotina De dona de casa Tem muito pouca coisa Pra fazer Vou mostrar pra vocês O que é que falta E gostaria que vocês Continuassem aqui comigo Pode ser? Bora lá então Eu já até mostrei O sabonete que eu uso Na pele do rosto Mas eu sei que chega Gente nova aqui Todos os dias Então não custa nada Mostrar novamente Eu uso esse Deep Clean Da Deutrodina Ele remove 99% Das impurezas E deixa a pele fresca Sim gente A pele fica hidratada Fresquinha Eu nunca falei pra vocês Acho que eu não comentei isso não Mas eu tive Algum tempo atrás Um problema muito grande Uma alergia na pele Minha pele ficou toda descamada Eu andava por aí As pessoas perguntavam Se eu havia ido à praia Enfim Dava vergonha Sabe meninas? E fui no dermatologista Várias vezes Ele me indicou Muitas coisas Então eu tenho que ter Muito cuidado Em qual produto usar Pra fazer a limpeza Da minha pele Esse daqui eu comprei Também pela internet É da Neutrogena Também É um gel de limpeza Purificante Esse daqui eu acho Que ele já resseca um pouco Eu gosto mais do Laranjinha Já pra hidratar Eu uso esse Hidro Boost Da Neutrogena Ele é um creme Em forma de gel Minha pele absorve Ele com muita rapidez Não deixa A pele oleosa Pegajosa Algumas já me indicaram O Nivea Eu já comprei O branquinho e o vermelho Gente Da tampinha azul E da tampa vermelha Acredito eu Só que a minha pele Ficou muito pegajosa Os poros ficaram Bem aparentes É complicado Gente Quem tem pele Complicada É complicado É gente De verdade Então esse daqui É o que eu uso Nossa Eu super recomendo Compro pelo site Da Shopee Por um preço bem bacana E pra falar em alergias Gente Quando eu faço depilação Nas pernas Fica muito Muito feio Então Eu comprei esse creminho aqui Olha Da Cetafil Não é publicidade Gente Quem me dera Quem me dera Tá Ele é um creme Humectante Muito Mas muito hidratante Sem cheiro E o bacana Dos hidratantes sem cheiro É que eles não brigam Com perfume Não adianta você usar O perfume De uma fragrância E usar um creme hidratante Com um cheiro muito forte De outra fragrância Né gente Não adianta mesmo Então eu gosto Desse Cetafil Aqui por conta disso Além dele hidratar Ele vem sem cheiro Tá Em relação ao produtor solar Olha Eu continuo com o mesmo Esse aqui Da Avon O Antidade É o Renil Inclusive Já tem um aqui Olha Na caixinha Porque ele é realmente Muito bom Eu acabei nem falando Pra vocês A gente comprou A TV da sala Na verdade Foi sexta-feira Janderli comprou Pelo site Nem me avisou A gente quis fazer Uma surpresa E agora falta Só a do quarto Mas se Deus quiser Logo logo A gente vai Vai conseguir comprar Belzinha Fazendo massagem Ali no Janderli Vocês já tem noção Janderli também acordou Faz tempo Só que Janderli Fica no celular Eu levanto Pra cuidar na vida Vamos de protetor solar Que é muito Muito importante Né gente Indispensável Olha só Vou pegar no pé De vocês Viu Dona de casa Também se cuida Não é porque A gente Tem milhares De coisas Né Eu digo assim Porque dona de casa Realmente não fica Sem fazer nada Né Não é porque A gente tem Muita coisa Pra fazer Durante o dia Que vamos esquecer De cuidar Da gente Né Da nossa pele Da nossas unhas Do nosso cabelo Tá bom Vou incentivar Bastante A partir de agora A vocês Se cuidarem Mais Tá Inclusive Gente Eu percebo Que muitas Muitas meninas Vão fazer Faxina De qualquer jeito Vocês sabem Que não é bacana Eu não sei Se é Marie Kondo Que costuma Falar Acredito que sim Outras Personal Também Que você tem Que se sentir Bem Até na hora De faxinar De fazer O lerê Lerê Da tua casa Não adianta Você ir faxinar Com roupa De blusa De candidato Não Não gente Isso é sério Vocês podem até rir Mas eu tô falando Bem sério Tá Tô falando isso Pra mim também Que eu tenho Esse costume De fazer faxina Com qualquer roupa Mas é isso É vivendo E aprendendo Né Olha Olha isso Gente Que pele radiante Pronta Pra enfrentar o dia Bora pro lerê Lerê Ontem eu deixei Uma fotinha Nos meus stories Fotinha não Na verdade Foi um pequeno vídeo Que eu fiz Falando pras meninas Que eu não conseguia Deixar prendedor de roupa No varal Sem ter roupa Tá gente E as meninas Enlouqueceram Sueli Eu também não Sueli Você tem razão Dá um ar de bagunça De desorganização Muito grande E vocês aqui Do youtube O que vocês acham Depois que vocês Cheiram todas as roupas Do varal Vocês costumam Deixar os prendedores Nossa gente Eu acho isso muito feio Pra falar em prendedores Hoje eu resolvi Deixar as blusas assim Já que tinha tão pouca roupa Vocês estão vendo Né Então daí Não precisa nem Colocar prendedor Começou a chover aqui Tá vendo Uma garuazinha fina E tinha dado uma trégua A chuva aqui Na minha cidade É sempre bom né Pra molhar o chão Gente Eu gosto Ontem Jenderly lavou louça Jenderly lavar logo a louça À noite Porque amanhã A gente Acorda despreocupada Enfim Assim ele fez Só que panelas Ele realmente Não lavou Porque ele disse Que não sabe Que não fica aquele brilho Que eu gosto Eu até prefiro Eu até prefiro Tá gente Olha esse fogão Não Vocês não tem noção Olha isso Então já vou tirar Todas as trempes Não sei se eu lavo As trempes hoje Acho que eu vou Morrifar um pouco Daquele limpa forno Né gente Ele é tão prático Vou deixar de molho aqui Enquanto isso Já vou fazer Já vou lavar as panelas Tá A lavanderia Tá tão organizadinha Gente Isso é tão bom Gosto muito Quando ela tá assim Sabe Vocês costumam ler O rótulo do produto Muitas das vezes A gente usa Um produto E vê que ele não Deu o efeito Não cumpriu O que prometeu E isso é culpa Da gente realmente Porque a gente não faz Como manda o rótulo Tá Vou deixar agindo Por alguns minutos Aqui ele não especifica Quantos minutos são Vou deixar por uns Cinco a seis Tá Enquanto isso Eu vou agilizando a louça Outro dia por aqui Né gente Como vocês viram E eu tô dando início A minha rotina De dona de casa Rotina essa Que eu já passei a amar Porque já virou Um hábito Tá Então quando você Começa a gostar Daquilo que você faz O serviço Fica mais prazeroso Como eu falei No início do vídeo Ser dona de casa Por amor Pode ser sim Uma dádiva de Deus Mas você pode sim Adquirir essa habilidade Se você quiser Aqui no meu canal Eu dou dicas De limpeza E organização E o melhor Eu mostro na prática Como funciona Né Eu incentivo Eu incentivo a você Mulher Dona de casa A aprender A cuidar melhor Do seu lar E eu quero revelar Uma coisa pra vocês Sem demagogia Tô sendo bem sincera É um serviço Cansativo Serviço de dona de casa Pode ser mais estressante Nunca Pelo menos pra mim Não Tô sendo bem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acabei que nem mostrando a TV pra vocês, né gente? Mas é essa marca aqui, olha A Ossi, a gente já teve uma televisão Dessas aqui, dessa marca E ela durou bastante Mas assim, se eu tivesse ido com ele Se eu soubesse que ele tinha comprado Claro que eu tinha escolhido uma outra Por conta, não sei nem porquê Gente, acho que é coisa da cabeça da gente mesmo Porque essa questão de televisão É mesmo sorte, né? Mas de qualquer forma, tá aí Resolvemos um problema A gente ainda tem que tirar, olha O plástico Onde ele foi colocar aqui? Só que ele tem que tirar essas peças E colocar elas mais baixas Ai, gente Eu até esqueci de mostrar pra vocês, né? Mas esse foi um recebido de uma seguidora A Dani Ela começou a fazer esse trabalho A mãe dela tava bem doente Mas de qualquer forma Ela não abandonou Gente Todos os dias Ela fazia um pouquinho E quando você para pra pensar, né? Que uma pessoa tira um pouco do seu tempo Precioso Pra fazer algo Pra te presentear Pra te agradar Porque gosta de você Gente, isso daqui é carinho E forma de arte Vocês não tem noção Então eu vou ser eternamente grata A essa seguidora Ela tem um ateliê lindo Eu vou deixar o Instagram dela Linkado aqui abaixo Pra vocês conhecerem o trabalho da Dani Tá, meninas? A Melzinha ficou perfeita Gente, olha a cor dos olhos Sem falar que Lupin ficou idêntico Com cara de bad boy Cara de mal, né, gente? Eu amei, de verdade O piso tá limpinho Como vocês viram A cama, gente Foi Janderly que arrumou Agora me digam aí O que vocês acham? Olha, a questão de roupa de cama assim, né? De algodão É por conta disso Que ela amarrota com muita facilidade, né? Então se você não tiver muita paciência Pra passar a mão Pra estirar Coloca um aromatizador Nossa, é complicado Por conta disso Que eu tô querendo comprar Aqueles cobreleito mais grossinho, né? Que não fica assim A cama passou de arrumadinha E é isso Hoje eu resolvi colocar A minha placa do YouTube aqui Né? Esse quadro aqui com gratidão E os meus cadernos E esse enfeitinho E ficou assim Um charme Depois eu dou uma melhorada Na organização da cama Ah, gente Me ajuda aí Onde que vocês acham Que eu devo colocar Essa arte que a Dani me mandou Vou esperar os comentários de vocês Tá bom? Por enquanto eu vou deixar aqui Tô pretendendo fazer um bolinho Agora de manhã Mas vocês viram que eu trabalhei Tanto, mas tanto nessa cozinha Olha, já tem louça ali na pia Louça do café da manhã Daí eu pensei assim Meu Deus do céu Sujar liquidificador Forma de bolo Vou deixar esse bolo Pra outro dia Que eu tenho uma massa pronta Faz dias ali Gustavo tá me cobrando, tá? Resolvi pedir Pra gente ali comprar um bolo mole Gente, que tem uma padaria aqui perto Que é uma delícia Parece até bolo caseiro O que é, minha fia? Quer falar com as meninas? Fala com as meninas Fala Fala Mal-humorada Rebelde Muita gente já me falou Se eu ligar tu macho É mais carinhoso Eu acredito Tô acreditando que sim, viu? Tomar café aqui Me arrumar Pra gente poder ir no centro Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Quero aproveitar o ensejo E desejar uma feliz páscoa Que a gente possa perceber O verdadeiro significado, né? Desse dia que é mudança Renascimento Ressurreição Renovação E que a gente se esforce Gente, todos os dias A cada dia Pra ser o ser humano melhor Pra renovar a nossa vida Enfim, pra mudar os nossos atos E é isso Se gostou do conteúdo Clica no gostei Pra ajudar a divulgar Pra ajudar também No crescimento do canal Você que ainda não é esquecido Se você está inscrito E gosta aqui Dos vídeos do canal Casalimpa Aproveita e se inscreve Porque aí você não perde Mais nenhuma novidade Do que rolar por aqui Que Deus te abençoe Beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí